Bom dia, né? Eu desejo que vocês estejam bem. Desde já, eu peço que vocês estejam com caneta e papel em mãos para poder ir anotando as dúvidas, né? Para que nós podermos esclarecer as dúvidas de vocês lá. Então, sou a professora Ana Raquel e a nossa aula de português, né? Referente à nossa turma do Itaú Ano. Hoje nós estamos com conteúdo sobre hormônio, polissemia e palomas. São palavras que muitas vezes a gente até conhece, mas confunde devido ao sentido e significado, né? Porque elas, algumas são idênticas na escrita, outras no fonema, né? Que é referente ao som. E algumas são diferentes totalmente no sentido, no significado. Então, agora nós vamos ver passo a passo cada um, tá bom? Nós estamos aqui com as palavras hormônio, que é um termo que designa, que nomeia duas ou mais palavras com o mesmo som, mas com significados diferentes, certo? Elas têm semelhança, às vezes no som, na escrita, porém, no sentido, no significado, quando se refere ao semântico, elas são diferentes. Nós vamos ver agora as palavras homófonas. As palavras homófonas são as palavras iguais na pronúncia e diferentes na escrita. Quando eu digo que elas são iguais na pronúncia, é porque elas possuem o mesmo som, né? Um som bem parecido. Os fonemas, porque fonemas já está dizendo, se referindo ao som, né? É tanto que, um nó, certo? Quer dizer, único, certo? Único. Um só. E fono se refere ao fono, né? Ao fono, ao fono, ao som, certo? Então, fono, único, som, tá bom? Então, eu escrevi dois, que são iguais no som, na pronúncia, na pronúncia, e diferentes na escrita. Nós temos alguns exemplos aqui. Célula, né? A célula que se refere ao substantivo, e tem a outra célula, que é um S, que se refere ao vento. Você observa que é o mesmo som, célula, em C, cometeu o mesmo som de célula, como essa. Porém, as duas construem significados totalmente diferentes do outro, tá bom? Temos aqui também outra palavra, como exemplo. Sessão com C, que é o mesmo som, o mesmo fonema, que é de sessão, que se refere ao substantivo. Sabemos que elas são homófonas por causa que eles são iguais, mas a escrita é diferenciada, são diferentes. Também temos palavras homógrafas. Do mesmo jeito, a homófonas, homo significa o único, e grafas. Essa grafas vem de grafia, vem de escrita. Então, elas são palavras que são iguais, únicas, na escrita, grafas, na escrita, que vem de grafia, e diferentes na pronúncia. Então, para diferenciar homófonas de homógrafas, é porque homófonas se referem ao som, tem um som igual. E homógrafas têm a escrita igual, elas têm a escrita, são iguais na escrita e diferentes na pronúncia. É o contrário, é o oposto a um da outra. Nós temos como, por exemplo, aqui, gosto, que é uma palavra substantiva, e gosto, gosto, que vem conjugada na primeira pessoa do singular, do tempo presente, do modo indicativo. É do verbo gostar. Então, elas são escritas do mesmo jeito. Observem que a grafia delas, a escrita delas, são iguais. Mas, a pronúncia, o som, é diferente, né? É gosto e gosto. Aqui nós temos outro exemplo. Concerto, conceito e conceito. Esse conceito se refere ao substitutivo, que é de agitar, reconstruir, que é o conceito. E o outro, o certo, é a conjugação na primeira pessoa do singular, certo? Do tempo presente, no modo indicativo, do verbo consertar. Eu o conserto, tu o conserto, eu o conserto, certo? E assim por diante. O conceito se refere a ajeitar, reformar, né? E esse outro conceito está se referindo ao verbo consertar. Se vocês observarem esses dois exemplos, eles são iguais na grafia. Na pronúncia, no som, eles, no sentido, eles se diferenciam, certo? E no som também, eles se diferenciam, tá bem? Tanto no sentido como no som. Por isso, recebe o nome de homógrafos. Outro slide. Nós também temos aqui as palavras polissêmicas, que elas recebem o nome de polissimi. Porque polissimi, essa palavra, ela é originalizada do grego, certo? Ela é formada. A origem dela vem do grego. Então, para poder nós sabermos sobre o seu significado, a gente faz separação. Poli, né? O polo quer dizer vários, muitos. E sêmia vem da semântica, do sentido. Então, quer dizer que poli, vários sentidos, né? É a propriedade que uma mesma palavra tem de se apresentar com vários significados. Nós temos aqui como exemplo, minha cabeça está doendo, né? Se refere a uma dor de cabeça. Se refere a uma doença, a um estado de dor, né? Minha cabeça está doendo. No segundo exemplo, nós também vamos utilizar o mesmo substantivo. A mesma palavra, cabeça, mas com um outro significado, com outro sentido. Não estou com cabeça para isso. Ou seja, não estou preparado para isso. Não estou com meu psicológico pronto para isso. Tem outro sentido, mesmo sendo a mesma palavra. E temos outros exemplos aqui também. Você é a cabeça do projeto. Ou seja, você é o líder, né? Você que comoda o projeto, certo? Então, todos esses exemplos estão contidos, certo? Dentro da polissemia, que são aquelas palavras que possuem vários significados. Uma só palavra. Temos também as palavras parônimas. Se nós observarmos todas elas, elas são um pouco parecidas. Vamos lá. As palavras parônimas são palavras que possuem grafia e pronúncia parecidas. Por isso que elas recebem de parônimas. O nome de parônimas. Porque tanto a pronúncia como a escrita, elas são parecidas. Nós temos como, por exemplo, cumprimento, cumprimento com o, que está se referindo a extensão. E nós temos o cumprimento de saudar, né? Saudação. Quando nós pronunciamos cumprimento, às vezes, assim, não dá bem para fazer essa diferença. E, em causa, às vezes, até confusão em dar na cabeça. Mas, por isso que essas palavras, elas recebem o nome de parônimas, porque elas são parecidas, tanto no som como na escrita. A única coisa que é diferente aqui é o significado, certo? Nós temos vários exemplos que, de dois, a coordenação estará passando, né? Passando para vocês, né? Mas eu vou citar, mesmo assim, eu vou citar alguns exemplos de palavras parônimas. Nós já vimos o cumprimento, o cumprimento, né? Nós temos aqui a descrição e a descrição. Muito parecida, né? Mas significado. Olha só como tem diferença. A descrição é o ato de descrever. E a descrição, descrição é uma reserva, certo? É algo que a descrição, que não deixa claras, que não deixa as coisas claras. Tem o despercebido e tem o desapercebido. Nós temos também outras palavras parônimas, que é o emergir e o emergir, né? O emergir é o que vem à tona, desaponta, certo? E o emergir é aquele que mergulha. Temos também o imigrante, o emigrante, o flagrante, certo? Fragrante. São bem parecidos, mas totalmente diferenciados. Então, depois, vocês terão acesso a essas palavras parônimas, para quando nós formos estudar, fazer as atividades, vocês estarem compreendendo essas palavras parônimas, certo? E para vocês refletirem, nós temos aqui um pensamento, uma reflexão, né? Não tentem ser melhores do que ninguém, mas sim melhores do que já são. Alunos, vamos aprender junto a cada novo dia. Ou seja, melhorar o que sabemos. Priorizar os nossos estudos, porque é algo que ninguém pode tirar da gente, né? Então, nós precisamos melhorarmos a cada dia, tá bom? Então, até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá?